A reunião realizada na Câmara Municipal foi para tratar das constantes faltas de água na cidade e contou com a presença do diretor do DEMAI, Paulo César Silva, e integrantes da equipe técnica do departamento. Os reservatórios da cidade estão com um bom nível e, mesmo assim, nos últimos meses, moradores de praticamente todas as regiões da cidade sofreram com a interrupção do fornecimento de água tratada. Os vereadores querem entender por que isso está acontecendo e buscar uma solução, porque o desgaste político junto à comunidade está grande. Nós, então, apresentamos uma sugestão para que houvesse essa reunião aqui, mesmo que informal, com a presença do diretor do DEMAI, outros integrantes da equipe técnica, para prestar esclarecimentos numa reunião aberta à população, uma reunião informal, mas de grande importância. Além das informações referentes ao desabastecimento, também nós precisamos saber, em nome da população, quais as providências que o DEMAI vai tomar para resolver de vez essa questão. Vem aqui falar conosco acerca das constantes faltas de água e também de outras questões que chegam para nós, como água suja, possivelmente contaminada. Então nós queremos aqui ouvir do diretor, do diretor-presidente do DEMAI, esclarecimentos necessários em relação a essas questões e tranquilizar a todos nós e toda a população. Essa falta de água que teve agora, nesses dois dias aí, a equipe trabalhou aguerridamente, resolveu o problema, porque são bombas grandes e infelizmente não tinha bomba reserva, porque não houve esse planejamento no passado, o contrário do que nós estamos fazendo agora. Inclusive essa estação, que tinha apenas uma bomba funcionando, a partir da semana que vem vão ser três bombas e eu já comprei a quarta, exatamente para não ocorrer esse tipo de problema. A ETA-5, o pulmão Cidades, que fica na Imaculada, que distribui água para 50 mil pessoas da Zona Oeste, tinha apenas uma bomba, correndo um risco enorme, nós já colocamos a outra bomba reserva lá. Então nós agora estamos fazendo investimento, a ocorrência que teve foi por falta de investimento no passado.